A montagem começa pelos jogos americanos. Quem não tem, pode usar um forro de mesa. As cores tradicionais do Natal realmente são as mais indicadas para a gente usar na mesa. Então verde, dourado, vermelho ou talvez até um bege também e usar as cores em outras peças também. Depois da mesa forrada, ela vem com o suplá para incrementar um pouco mais. E depois com os pratos com detalhes em dourado. Você usa aí os mais bonitos que você tiver. Um grande para a refeição principal e o pequeno para aperitivos. Os talheres são colocados o garfo do lado esquerdo e a faca do lado direito. Esse jogo aqui é maravilhoso, gente. Olha isso, dourado fosco. É sempre bom ter um jogo de talheres assim especial, guardadinho em casa, para ocasiões assim? Com certeza, né? A gente consegue montar uma mesa muito mais bonita quando a gente tem um talher diferenciado. Os do dia a dia, a gente acaba deixando muito riscado na hora de lavar. Então esses daqui é sempre bom a gente ter ali um joguinho guardado para compor uma mesa que realmente vai ficar super chamativa, super diferente. O bacana de montar uma mesa especial é que diferencia dos dias normais. Isso demonstra cuidado com o seu convidado, além de criar memórias nas pessoas que estiverem reunidas na mesa. Por falar em memórias, nós vamos te ensinar a dobrar o guardanapo de um jeito que as pessoas jamais vão se esquecer da sua forma carinhosa de receber. Larissa, vamos ensinar a montar esse pinheirinho aqui com o guardanapo que você tiver aí na sua casa. Como é que é? Vamos lá. Primeiro a gente vai abrir ele na mesa e aí dobra na metade e depois na metade novamente, formando um quadrado. E aí a gente vai pegar a pontinha e colocá-la para cima. Marca bem aqui para ele ficar bem dobradinho e vai subindo as camadas, sempre deixando mais ou menos um dedinho de distância uma da outra. As camadas do pinheirinho. Isso. Aí a gente vira de costas, dobra ele aqui para cima para formar uma pontinha aqui embaixo. Escondendo as pontinhas, né? Ficou outro quadradinho menor. Isso. E aí aqui a gente vai começar a fazer as camadinhas para ficar igual. Inverter as camadinhas. Invertidas, isso. Aí sobe, aqui vai ser a pontinha do pinheiro. E aí quando a gente for dobrar aqui, a gente coloca aqui por baixo para poder prender. Ele fica assim em cima do prato, fica fofo, não fica? Se você quiser só prender o guardanapo, também tem uma infinidade de adereços. E são itens mais baratos, dá para investir num temático para essa época. Tem esses aqui, ó, de pedras, 10 reais cada. Tem verdinho também, dá um tchan na mesa. Esses com as pinhas, achei lindo, pinha e cereja. Tem esses aqui também, ó, com brilho. Então são muitas opções. E os laços, de várias cores. Vamos por as taças agora. Elas vão sempre do lado direito. Primeiro a de água, que é sempre maior. Depois a de vinho, a média. E por fim a de espumante, essa mais fininha. As taças ficam desde a hora que a gente monta a mesa até a hora que o convidado vai embora. E esse também é um motivo para a gente sempre colocar, quando tem mais de duas taças, por exemplo, aqui, que a gente tomaria a água, um vinho e um espumante para brindar no Natal. Colocar a taça de espumante atrás, exatamente para dar uma livrada um pouquinho aqui, né, das mãos aqui entre os lugares. É importante também colorir o centro da mesa. Aqui a Larissa montou um arranjo numa bandeja. Ela usou frutas ornamentais, velas dentro de um copo com água e pinhas. Tudo bonito demais. Mas o mais importante nem é isso. São as pessoas que vão ocupar esses assentos e tornar a noite inesquecível. Larissa, obrigada. Um Feliz Natal para você. Muita saúde. E você aí de casa, lembre-se, mais importante do que estar tudo bonito, é que as pessoas estejam felizes. Então, um Feliz Natal. Feliz Natal. É isso, né, gente? Isso aí é o auge da chiqueza, né? Vocês viram quantas peças bonitas? Mas a intenção é te dar ideia para que você faça aí na sua casa e improvise com o que você tem. Tenho certeza que com criatividade vai ficar muito bonito também. Se você for mais habilidoso que eu, porque eu não consegui, por exemplo, nem dobrar o guardanapo de pinheirinho. Mas lá no YouTube, se você digitar guardanapo de pinheiro, vai aparecer e devagarzinho você vai conseguir. Eu vou tentar também. Esse arranjo aí de mesa, ela monta numa facilidade. Vai eu tentar fazer? Também não fica. Você pode usar frutas de verdade que vai ficar até mais bonito, inclusive. Então, vamos lá. E aí Obrigado.